Ah, pessoal, beleza. Hoje eu estou de folga aí, né? Vou tentar fazer um lance com vocês aqui, brasileiro. E o Samira aqui em casa. Oi, galera. Beijão a todos. Saudades de vocês, que me conhecem no Paris. Saudades da galera toda aí, do curso 753.0. Isso aí, família 753.0. Só calma o Samo Dragão aqui, ó. Ele começa aqui no sol 7 quartos, depois sol 7. Aí volta de novo, depois tem o ré menor aqui. É jogada pra cair em dó. A base é em dó. Pode dó com nona, pode dó com sexta e nona também. Pode fazer sol maior aqui algumas vezes. Vamos lá. Isso aí. E tá olhando já? Tá gravando. Ó, vamos começar. Bem lembrezinha, munheca. Só o corpo aí, vamos nós. Aí só vai, vamos nós. Deixe estar hoje é sempre assim. Você vive a procurar por mim. Eu que vivo a me preocupar, pra dizer... Vê a jogadinha, ó. Vê a jogadinha, ó. Agora de novo. Toda vida foi ilusão. Pode som menor aqui, ó. E as lindas noites foram pra encantar. Já era hora de reconhecer, pra dizer... Um relativo, lá menor. Parei com o sonho, pois me vejo ao acordar, tentando encontrar a paz. Mas deixe estar enquanto é tempo, eu vejo agora em algum momento, é hora de reflexão. São tantas coisas, que eu pude perceber. Tudo que você me fez, me fez... Hoje quero sorrir, não acho graça. Saudade é coisa que passa, quando se tenta esquecer. Toda vida foi ilusão, com estrelas de imitação. Já era hora de reconhecer... Pra dizer, pra dizer, pra dizer, pra dizer, pra dizer, toda vida foi ilusão, com estrelas de imitação. Você leu tudo, né? Já era hora de reconhecer, pra dizer, pra dizer, toda vida foi ilusão, com estrelas de imitação. Pra dizer, pra dizer, pra dizer, pra dizer, pra dizer, toda vida foi ilusão, com estrelas de imitação. Música